Essa é a loja FIP aqui de Brusque O rolezinho hoje é aqui em Brusque, Santa Catarina Saímos de Itajaí para fazer um passeio aqui em Brusque Belezinha, rapaziada? Fazer essa filmaginha para vocês aí, fechou? Estamos agora na sinaleira aqui O destino a Itajaí Cerca de 45 minutos de viagem Dependendo do trânsito, como é que vai estar esse trânsito aí para frente, ninguém sabe, né? Meda de 45 a 50 minutos de Brusque para Itajaí Beleza, rapaziada? Estamos retomando aqui a baseada ao vídeo Destino a Itajaí Nessa tarde Tarde e terça-feira, nublada Aí deu para a gente dar um passeio legal Esse morro legal aí, olha, tem essas paisagens aí, esses morros aqui Esse morro legal aqui É de Brusque para Itajaí Cerca de 45 a 50 minutos Dependendo como esteja o trânsito, beleza, rapaziada? Galerinha, vocês Se inscreve no canal aí, se vocês gostarem aí do vídeo Compartilhe Deixa aquele joinha maroto que é para reforçar o canal, beleza, rapaziada? Estamos juntos e é nós Forte abraço Estamos aqui, rapaziada, na BR-486 É da minha aventura aqui, nesta terça-feira dia 29 29 galerinha 29 de setembro galera, 2020 saindo agora de Brusque para Itajaí mostrando para vocês essa paisagem legal beleza aqui na BR 8248 BR246 246 na BR241 BR246